Olá meus amigos, seja bem-vindo ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve e deixa o seu like, beleza? Pessoal, hoje estou aqui para mostrar um vídeo que o pessoal me pede sempre no canal aí, tá? E hoje eu vou estar mostrando esse vídeo para vocês. É a válvula, quando ela vem nova, e a pessoa monta e depois na hora de dar descarga ela não dá descarga. Aqui eu vou fazer só uma demonstração, tá? Aqui é uma válvula já há tempo, já que está montada, né? Mas eu vou explicar para vocês o que fazer quando a válvula vem nova. Que muitas pessoas não sabem, monta ela e acha que é só apertar aí da descarga e ela não vai sair água, beleza? Então eu vou estar mostrando para vocês o passo a passo aí. Vou remover essa tampa aqui. Então pessoal, a gente removeu aqui o acabamento só para mostrar para vocês aí. Essa válvula, quando ela vem nova, por medida de segurança, ela tem um registro interno, para quem não conhece, ela possui um registro interno e ele vem fechado, esse registro, tá? E ele vem assim, vou mostrar para vocês aí. Se você gerar tudo no sentido horário aqui, ele não vai dar descarga, tá? Vou apertar aqui e mostrar para vocês, ó. Não sai água, ó. Saiam algumas gotinhas de água, mas não sai. Quando ela vem nova, ela não sai nada, nada de água. Muitas vezes a pessoa acha que a válvula vem com problema, tá? E ela vem fechada. Ela vem nesse jeito, você pode apertar e não dá descarga. Muitas vezes vem, ela vem bem fechada. Você tem que pegar um alicate e girar essa cruzeta no anti-horário aqui, ó. Girar ela toda no anti-horário. Aqui já está, com a válvula já usada, está tranquilo. Mas muitas vezes ela vem bem apertada aqui, essa válvula. Tá bom? O que você vai fazer? Você vai girar no anti-horário. E vai dar descarga. Esse daqui também, pessoal, no lugar que é a instalação predial, às vezes a água tem muita pressão. Se você girar ela todo no anti-horário, abrir ela toda e dar descarga, pode ser que vai respingar fora do vaso. Então, isso aqui também é uma regulagem, tá? Você pode regular aqui a quantidade de água que você quer que dê a descarga, tá? Até para economizar água também, né? Hoje, muitas vezes, temos que economizar água. Então, isso daqui é uma questão de regular. Você pode girar aqui e dar uma volta ou duas, certo? Você pode dar uma volta ou duas aqui e estar testando a descarga do teu vaso. Tá? Isso aqui serve uma regulagem também. Mas aqui, como aqui é uma casa baixa, né? Não tem tanta pressão, então eu vou deixar ela totalmente aberta para dar uma descarga legal, beleza? Então, isso daí, ela possui um registro interno que esse registro vem fechado quando a válvula vem nova, tá? E quando for trocar o reparo, é só você fechar. Eu já vou passar essa dica também. É só você fechar totalmente a válvula aqui, tá? Aí você aperta e certifica se realmente ela fechou 100%. Você pode pegar uma chave e tirar essa tampa aqui e estar fazendo a troca do reparo, tá? No final desse vídeo aqui, eu vou deixar um vídeo aí, pessoal, de como trocar esse reparo, tá bom? Outra coisa, esse parafuso do centro aqui, pessoal, da válvula, ó, ele serve para regular da descarga, tá? Ele serve para regular da descarga, para essa tampa aqui, tá? Então, se você está apertando aqui, ó, e o reparo está indo muito fundo e não dá descarga, você pega uma chave de fenda e gira no anti-horário aqui, que ele vai voltar isso daqui. Ele vai regular, isso aqui faz a regular da tampa para dar uma boa descarga, tá? Então, se você está com a descarga fraca, muitas vezes, pode ser que aqui não esteja totalmente aberto e pode ser também que a tampa aqui não esteja regulada. Então, esse parafuso do centro aqui é para regular a tampa. Então, pessoal, dei uma acelerada no vídeo e eu acabei montando aqui o acabamento. Que nem vocês virem em alguns tópicos desse vídeo, questão da regular dessa tampa aqui. Não é necessário você remover todo o acabamento para você fazer a regular do parafuso central. Você erguendo aqui, ó, você já tem acesso aqui com a chave de fenda. Isso para a válvula deca, tá? A do qual, muitas vezes, você não consegue fazer isso daqui para regular o parafuso central. Às vezes, tem que tirar o acabamento, mas a válvula deca dá para fazer isso. Beleza? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, compartilhe nossos vídeos aí. Já estamos aí com 64 mil inscritos. Ajuda a gente aí a chegar aos 100 mil inscritos. Beleza? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.